Domingo a domingo Eu sou forrozeiro e não quero nem saber Sou, 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 sou Eu sou forrozeiro, sou, 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 sou Eu sou forrozeiro, sou, 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 sou E onde tem mulher, forra, pica, tô no meio Sou, 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 sou Eu sou forrozeiro, sou, 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 sou Eu sou forrozeiro, sou, 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 sou E onde tem mulher, forra, pica, tô no meio Forró do Faleiro Domingo a domingo E onde tem forró Eu ligo o paredão Já sei que não fico só As gata vão encostando Se entrosando comigo O meu bolso tá cheio de peixinho azulzinho Tô pronto pra farrar Tô pronto pra beber Tô pronto pra gastar Dinheiro com você Tô pronto pra farrar Tô pronto pra beber Eu sou forrozeiro e não quero nem saber Sou, 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 sou Eu sou forrozeiro, sou, 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 sou Eu sou forrozeiro, sou, 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 sou E onde tem mulher, forra, pica, tô no meio Sou, 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 sou E eu sou forrozeiro, sou, 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 sou Eu sou forrozeiro, sou, 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 sou Onde tem mulher, forra, pica, tô no meio Sucesso bom Galega do forro Galega vai forrozando o Brasil Essa vai mais cabeça Com isso Equipe pesadelo Toque aí Gol pesadelo Era meu parceiro É o gol pesadelo Tocando galega Tocando galega